Sobe, sobe. Eita, estamos aqui com o meu amigo André Leone e também com o Paulo Reina. Hoje uma disputa legal, sensacional em busca de novos empreendimentos artísticos. Mas a marchinha vai acontecer hoje. Epidemia. Epidemia, vai pra gente. Alô, meu amigo. Não olhe pra frente, nem olhe pra trás. Que é corno pra todo lado e não acaba mais. Se olhar pra frente, se olhar pra trás, é corno pra todo lado e não acaba mais. Se olhar pra frente, se olhar pra trás, é corno pra todo lado e não acaba mais. Você vive me chamando de porno, mas eu não sou porno, não. Porno é o pai dos teus filhos, porno é o pai dos teus irmãos. Porno pode ser teus parentes, desde a quinta geração. Tem mais corno na tua família, tem mais corno na tua família, do que na associação. Se olhar pra frente, se olhar pra trás, é corno pra todo lado e não acaba mais. Se olhar pra frente, se olhar pra trás, é corno pra todo lado e não acaba mais. A alta sociedade não é novidade. Se olhar pra trás, é corno pra todo lado e não acaba mais. Se olhar pra frente, se olhar pra trás, é corno pra todo lado e não acaba mais. Se olhar pra frente, se olhar pra trás, é corno pra todo lado e não acaba mais.